Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje é na sessão Fernando Responde, atendendo ao Glauber Santana, que fez a seguinte pergunta. Que sistema a gente usa para manter a marcenaria limpa? Muito bem Glauber, nós vamos mostrar a você, aliás, essa não é uma pergunta só do Glauber, é uma pergunta de várias pessoas, nós já tivemos inclusive um cliente que chegou aqui e perguntou se a gente produzia alguma coisa na marcenaria, ou se a gente só fazia de conta. Então, primeiro, produzimos coisas na marcenaria sem dúvida, e nós vamos mostrar agora o nosso sofisticadíssimo sistema de limpeza, chamado de VTOD. Eu vou pedir a nossa câmera uma, que nos leve até o equipamento. Muito bem, vocês estão vendo aqui os componentes desse sofisticado sistema, certo? Vocês veem que é tecnologia de ponta, um carrinho feito pela NASA, uma vassoura feita pela Agência Espacial Japonesa, e esse pedaço de fórmica aqui feito pela Agência Espacial Europeia, além desse ar comprimido de última geração ultrassônico. Pessoal, vamos lá. Como é que uma marcenaria fica limpa e organizada? É do mesmo jeito que uma pessoa fica limpa e organizada. Tomar banho todo dia, escovar os dentes todo dia. O que a gente faz aqui não tem nenhum mistério, a não ser meia dúzia de pequenos cuidados. A gente pega algum equipamento para usar, termina de usar, a gente guarda. A gente não quer saber se uma hora depois, meia hora depois, duas horas depois, no dia seguinte a gente vai voltar a usar equipamento. Terminou de usar equipamento, a gente guarda. Pode ser uma furadeira, pode ser uma broca, pode ser uma chave de fenda. Tirou do lugar, a gente bota de novo no mesmo lugar, certo? Ou seja, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Primeira regrinha básica. Segundo, todo final de dia, todo final de dia, sem exceção, pode ser domingo, se a gente trabalhou, acabou o trabalho, ar comprimido, a gente bate um ar comprimido nas máquinas, nos equipamentos, todos, certo? E aí, vassoura, pazinha, feita de fômica e o carrinho para levar e depois fazer o descarte adequado disso. Ou seja, se o material pode ser reaproveitado, ele vai na coleta seletiva para ser aproveitado, no lixo, ou então, o material vai para ser incinerado, que é a destinação correta, dependendo do tipo de material. Os metais são descartados também como metais para serem reaproveitados, tudo da sua forma correta, tá? É simples assim. Existem sistemas de exaustão para você gastar muito menos tempo, né? Então, basicamente, colocar sistema de exaustão em todas as máquinas, isso fica um pouco complicado se você tem máquinas portáteis, né? É um pouco mais difícil adaptar um sistema de exaustão, mas hoje em dia, boa parte das máquinas já vem com um coletor, né? Uma conexão para você colocar ali um tubo, uma mangueira flexível, você pode ligar isso num aspirador, ou se você tiver dinheiro, você pode investir num sistema central de exaustão, né? Em que você tem um ventilador que trabalha ao contrário, né? Ele faz a sucção, ele cria a pressão negativa que puxa, você pode ter dutos para todas as máquinas, e aí, em geral, o sistema de exaustão, ele tem, além dessa máquina para fazer a sucção, um separador de material grosso, em geral um ciclone, e um separador de material fino, que em geral é um filtro de manga, né? Mas existem diferentes sistemas para fazer isso. Mesmo assim, alguma parte desse material particular acaba indo, ficando em suspensão no ar e indo para o chão. Então, mesmo que você tenha um aspirador, alguma coisa acaba sobrando. Então, tão importante quanto o sistema, ou mais importante do que o sistema, é a atitude, tá? É tão simples quanto. Não tem nenhum mistério, nenhuma tecnologia sofisticadíssima envolvida, como eu mostrei, ok? Então, para aqueles que esperavam uma coisa da NASA, minhas desculpas, mas é só isso, tá? É a atitude. Bem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando, eu quero a Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde.com.br E como eu sempre digo, vamos juntos?